Olá galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times e do futebol brasileiro nos campeonatos que estão em curso. Galera, primeiramente, vem pedir desculpas pelos últimos dois vídeos que apareceram, é a tarja do editor de vídeo, não vai mais acontecer, ficou horrível, ficou horrível, eu ia até excluir os dois vídeos, mas como já tinha tido visualizações, eu peço desculpas e não vai mais acontecer, ficou horroroso, ficou escroto, ficou realmente muito ruim, mas vivendo e aprendendo. Então vamos lá galera, vamos falar agora de algumas notícias dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, não vou trazer notícia, vou só falar sobre a notícia e dar minha opinião sobre o que está acontecendo nos times da Série A do Campeonato Brasileiro, até porque essa semana está todo mundo parado, só tem jogo no final de semana e o grande assunto é a final da Libertadores, como todos sabem. Então vou falar de algumas notícias aqui que estão rolando, que pelo menos estão chegando até aqui o Sudeste, no caso do Rio de Janeiro, que eu estou sabendo, provavelmente para cada estado as notícias tem mais qualidade, tem mais notícias, mas eu vou analisar que provavelmente devem ser as principais que estão chegando aqui no Rio de Janeiro. Então eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal, resenha com o Magalhães, dê o seu like, ative a notificação e coloque os seus comentários. Vamos lá. Primeiramente, vamos começar aqui pelo Atlético Paranaense. A notícia que eu recebi aqui é que o Bruno Guimarães está perto de deixar o Atlético Paranaense e trocar pelo Atlético de Madrid. Parece até que o seu advogado já está lá, já está negociando. Já tinha surgido um papo que o Flamengo estava monitorando o Bruno Guimarães. Acho que eu já tinha até comentado aqui. E agora eu vejo essa notícia, vi aqui, abri um site aqui, e eu acompanho alguns canais de YouTube de cada time, então eu vi essa notícia aqui. E eu escutei também, agora não me lembro qual foi o canal, que muito dessa negociação com o Atlético de Madrid tem um pouco a ver também com a entrada do Flamengo com interesse no Bruno Guimarães. que o Atlético Paranaense, se tivesse que optar, e optar para vender ele para o Atlético de Madrid, do que ir para o Flamengo. E para o Bruno Guimarães, desculpa, mas a gente falou de Flamengo também, para o Bruno Guimarães, seria uma mudança com certeza vantajosa. ele vai ganhar mais. Ou em um clube, ou em outro. Mas não dá para comparar. Por mais que aqui no Brasil tenham clubes que estejam pagando bem, ainda não dá para se comparar com o status dos clubes europeus. E o Atlético de Madrid, a gente não está falando de um clube de nível 3 da Europa. É um clube de nível 1 da Europa, o Atlético de Madrid. Então, o Bruno Guimarães parece que está sendo encaminhado. Uma boa para ele, é um bom jogador. Se vai se adaptar ou não, ninguém tem bola de cristal. O jogador deve ser uma boa, né? Ele é um garoto novo ainda, vai pegar a experiência. O Atlético Paranaense vai sentir como ano passado, para esse ano, perdeu um jogador de meio campo. Agora perde outro. Vai ter que repor alguém ali, naquela posição, com qualidade. Mas o Atlético Paranaense é um clube muito competente, muito organizado. E, com certeza, Bruno Guimarães vem lá e já está trazendo outro aqui. porque tem libertadores ano que vem, o Atlético Paranaense não vai deixar esse espaço em branco. Mas essa é a notícia. E se for bom, os dois lados, para o Atlético e para o Bruno, que seja. Ninguém é insubstituível. Vamos lá. Falamos agora do Atlético Paranaense. Agora vamos falar do Atlético Mineiro. Vamos ver aqui alguma notícia do Atlético Mineiro. Estou dando uma olhadinha aqui no Atlético Mineiro para ver se tem alguma notícia. Aqui eu peguei algumas coisas. A notícia que tem também é que Atlético Mineiro e Cruzeiro perderam seus mandos de campo, né? Receberam multa por causa daquela aquele tumulto que teve no clássico lá. realmente uma coisa bem complicada, né, cara? Aí teve um negócio de injúria racial. Pô, nada a ver, cara. Nada a ver. É engraçado que aí fala, fala. Aí depois vem na televisão. Eu não sou assim. Quem me conhece sabe. Eu tenho um monte de amigos negros. Mas na hora da raiva, falou. É igual apareceu na televisão agora no repórter. O cara que ofendeu um professor que é negro e agora já apareceu dizendo que ele tem distúrbios mentais. Arrego, né, cara? Então, é... em relação ao futebol aqui do Atlético não estou vendo muita notícia. Só está falando aqui em uma saída que o jornal português está dizendo que tem um clube português de olho no lateral Guga. Bom lateral. Bom lateral do Atlético Mineiro Guga que acho que ele era do Alvaía no passado se eu não estiver enganado e já tem um clube português de olho no Guga. O Atlético Mineiro permanece na Série A mas papo de ah, conseguimos chegar na Libertadores não chega, filho não chega não chega o Atlético Mineiro tem que se reformular para o ano que vem mas esse é papo para outro para outra resenha mas o principal aqui que o Atlético Mineiro foi 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 punido perdendo o mando de campo agora eu não sei aqui na reportagem se é para o Campeonato Brasileiro já se não é se for vai complicar e para o Cruzeiro também eu vou até dar uma olhada aqui cara vou até dar uma olhada aqui rapidinho para ver é deixa eu ver aqui rápido deixa eu ver se tem alguma coisa aqui puniram as duas equipes com 100 mil e perda de mando de campo por conta da 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 desordem é provavelmente eles vão recorrer né se esse mando se essa perda de mando de campo é for ainda para esse ano o Cruzeiro se enrola já está enrolado vai se enrolar mais ainda o Atlético Mineiro também dificulta um pouco mais nesse caso de perda de campo fica muito pior para o Cruzeiro mas o Atlético Mineiro é essa então já estão de olho aí no Guga para o Guga meter o pé e é essa punição que o Atlético Mineiro sofreu dá uma olhada aqui Havaí Havaí que já está matematicamente rebaixado que não vejo é nenhuma notícia muito interessante a notícia é que o Havaí mesmo já rebaixado está mantendo uma postura legal está correndo atrás está mantendo o profissionalismo isso vale e o Havaí como acho que foi até o próprio treinador que falou eles já estão pensando nesses jogos já visando o ano que vem é isso é isso não tem muito o que falar do Havaí tem que pensar no ano que vem mesmo na Série B Bahia vamos lá falar do Bahia vamos ver uma notícia aqui do Bahia que a gente possa falar aqui está dizendo notícia aqui do Arthur dizendo que ainda pode chegar na Libertadores pode mas nesse caso eu vou ser bem sincero não basta só o Bahia ganhar tem que Corinthians Internacional que estão à sua frente perderem pontos não é impossível mas também a gente não pode contar muito com o Bahia que o Bahia não vem ganhando ele só vem perdendo e empatando o Roger falou que vai tentar fazer o máximo de pontos para entrar na história do Bahia ele tinha que fazer o Bahia jogar bola não ficar só reativo mas cada um com o seu cada um mas o Bahia dá para chegar dá para chegar porém o Bahia mesmo não querendo tem que torcer para o Flamengo ganhar a Libertadores porque aí se abre uma vaga aí fica menos difícil de chegar porque aí vira G8 fica fica mais fácil então o Bahia aí tem que torcer para o Flamengo nessa final da Libertadores vamos ver vamos ver aqui próximo time Botafogo do Rio de Janeiro rapaz Botafogo está na situação bem complicada tem que pensar aí nos seus duelos para permanecer na Série A o problema que o próprio João Paulo aí deu uma entrevista sobre o rendimento o rendimento do Botafogo é muito ruim muito ruim eu sinceramente já falei e vou falar de novo acho que vai ser um milagre o Botafogo escapar a sorte do Botafogo é que os outros times que estão disputando com ele também estão numa manhaca estão numa azica tamanho família mas a situação do Botafogo é complicada porque na minha visão é o mais fraco dessa briga eu já estou colocando o CSA como rebaixado estou colocando nessa briga aí de uma vaga só só que os times que estão ali brigando com ele também tem até um time melhor mas também não estão conseguindo nada então que é o caso do Cruzeiro Ceará e Fluminense o Botafogo realmente tem que procurar esquecer esses adversários e tentar ganhar os seus jogos que ganhando os seus jogos ele permanece não corre mais risco mas isso não é a coisa mais fácil CSA CSA como eu falei é tem matematicamente chance mas eu acho muito pouco provável apesar do CSA ter muitos confrontos diretos ainda mas eu acho muito pouco provável o CSA se salvar eu acho que o CSA tem que lutar até o final tem esperança tem esperança tem que lutar até o final mas já tem que começar a pensar no planejamento para 2020 na Série B não estou desmerecendo mas tem que pensar nesse planejamento para voltar em 2021 mais forte o CSA ainda pode ser o fiel da balança para muitos times que estão brigando pela zona de abaixamento pode ser o fiel da balança vamos lá Ceará Ceará é um time que eu estou torcendo para permanecer na Série A mas o Ceará eu vou te dar um papo meu irmão o que esse time perde gol é uma festa aí estou vendo aqui que o Ceará vai oferecer uma bolada para os jogadores para permanecer na Série A porque o Ceará sabe que o dinheiro da Série A é muito maior que o da Série B então vale tudo para permanecer na Série A porque o Dindin é legal então é acho legal legal dá um incentivo ali alguns vão falar pô mas os jogadores já ganham para isso tudo bem ganham mas o salário do Ceará não é milionário não tem nenhum jogador ali que ganha salários milionários ganham salários dentro de um padrão então um Dindin a mais no final do ano nunca é ruim então achei a atitude aqui sensacional tem que ser isso mesmo os jogadores já corriam mas vão correr em dobro porque cascara é sempre um cascara é melhor pingar do que secar depois do Ceará vamos dar uma olhadinha aqui Chapecoense também é outra que matematicamente ainda tem chance mas futebolisticamente para mim é já não já não já não dá mais eu acho que pelo futebol vai ali complicar um aqui outro ali mas ponto para sair Chapecoense não tem Chapecoense é outro time igual o CSA que eu dei o conselho o Havaí que já tem que começar a fazer os seus planos para 2020 na série B não estou menosprezando estou sendo prático como eu falei que o Bahia tem que torcer para o Flamengo ser campeão da Libertaduras porque aí vira G8 fica mais fácil de chegar eu estou sendo prático muitos torcedores não pensam assim mas eu não estou pensando só como torcedor eu estou pensando como diretor de um time pois você chegar na Libertaduras é sempre um cascalha mais então até para tudo para patrocínio fica muito mais fácil você negociar com patrocínio seu time na Libertaduras e para o Bahia vai ser sensacional então vamos lá agora Corinthians vamos ver alguma notícia do Corinthians aqui deixa eu ver bom tem aqui que o Ronaldo que jogou no Corinthians o Fofômetro reforça sua torcida para o Flamengo faz aí o trabalho tático parece aqui que o Davi Luiz o zagueiro falou de alguns times que ele gostaria de jogar no futebol brasileiro e citou o Corinthians e do Corinthians eu falo o seguinte muito corintiano ou quase todos não vão torcer para o Flamengo ser campeão isso aí eu acho normal acho normal não vejo nada de mal porém é não tem como negar que se o Flamengo for campeão da Libertadores vai beneficiar o Corinthians que vai virar G8 e o futebol que o Corinthians está jogando não é nem para a Libertadores então se o Flamengo ganhar vai beneficiar e vai falar ah se ganhar ganhou mas eu não vou torcer bom mas te garanto que se o Flamengo ganhar não vai ter nenhum torcedor que vai falar não quero essa vaga da Libertadores se o Corinthians entrar para a Libertadores por causa da vaga caso o Flamengo ganhe eu duvido que vai chegar algum torcedor do Corinthians e vai falar eu não quero essa vaga o presidente do Corinthians não vai chegar e vai falar eu não quero essa vaga na Libertadores eu ganhei em campo essa vaga que o Flamengo deixou eu não quero ninguém vai falar então temos que ser prático temos que ser prático você não precisa ficar na televisão gritando para o Flamengo ganhar agora que vai ser vantajoso para o Corinthians a gente tem que ser honesto e o presidente do Corinthians não é bobo ele pode não torcer e nem vai falar mas que ele vai ficar feliz não pelo Flamengo ganhar mas o fato de ter uma vaguinha a mais na Libertadores é lógico que ele vai ficar ele não vai falar mas é lógico que ele vai ficar eu até acredito que o Kondra Santos falava porque ele é bocudo ele fala mas a torcida não vai não eu não vou querer mas lá dentro a torcida do Corinthians ô Flamengo ganha aí porque é uma oportunidade a mais minha opinião Cruzeiro vamos lá ver notícia do Cruzeiro ah do Cruzeiro eu não preciso nem ver aqui eu já falei uma do Atlético Mineiro que o Cruzeiro foi punindo também mas a notícia chegou aqui no Rio foi sobre o caso do Dedé que invadiram a festa lá uma torcida a paz da torcida escreveram lá no muro lá do da da torcida lá do Dedé a festa lá das pessoas do Dedé é bom torcida não é pra fazer isso isso aí que a torcida fez é crime pra ir de conversa é invasão de privacidade isso é crime torcida tem que protestar tem mas não é assim agora que o seu Dedé não ia passar impune isso não ia o time tá uma draga o time tá uma draga corre o risco sério de ser baixado ele foi um dos que sacaneou o Rogério não me vem com cara de bom moço não que o Dedé sacaneou minha opinião acho que ele entrou numa barca furada numa pilha dos mais malandros do Cruzeiro ele entrou na pilha porque o Dedé não é disso mas ele comprou uma briga errada e se machucou e tá fora não pode nem ajudar o Cruzeiro dentro de campo é lógico que ninguém ia esquecer dele minha opinião acho que o Dedé não joga mais no Cruzeiro eu já vim falando isso que já tá surgindo muito papo o Rio de empresários do Dedé oferecendo ele porque o Cruzeiro não vai ter como pagar então acho que o Dedé não joga mais a torcida a torcida tá certa em cobrar mas não desta maneira mas seu Dedé sei que a torcida errou filho mas você procurou você ficou na minha opinião do lado errado da briga ficou do lado errado da briga agora é é aguentar né agora é é aguentar essa esse problema que você vai se enfrentar principalmente se o Cruzeiro for rebaixado você vai ficar manchadaço manchadaço então meus amigos por enquanto a gente falou de 10 times 10 times aqui Atlético Paranaense Atlético Mineiro Havaí Bahia Botafogo CSA Ceará Ceará Chapecoense Corinthians e Cruzeiro no próximo vídeo falando sobre as notícias a gente vai falar sobre os outros times Flamengo Fluminense Fortaleza Goiás Grêmio Internacional Palmeiras Santos São Paulo Vasco da Gama a gente está indo vocês estão percebendo pelo alfabeto fui aqui de A até C e no próximo vídeo de F até o V do Vasco da Gama então curta compartilha inscreva-se no canal resenha com magalhães dê seu like ativa a notificação e coloque seus comentários valeu tamo junto e aguarde esse nosso bate-papo parte 2 que vem a seguir valeu fui tchau